Oi turma, mudei de cenário, vocês podem ver que agora eu estou aqui pertinho da minha Jack para dizer para vocês o seguinte, resolvi sair um pouco do tapete, do caminho de mesa porque lá na minha loja está faltando carteira, nenhuma das minhas artesãs quer fazer carteira então resolvi fazer, vi um modelinho bem prático, bem fácil de você fazer até vou melhorar esse modelo para vocês poderem fazer, porque hoje em dia ninguém mais sai sem celular então vou fazer com visor para vocês poderem, quando abrirem a carteira, saber se alguém tocou, se não tocou se tem mensagem, sem ter que tirar o celular da bolsa, tá certo? eu, quando a gente faz o trabalho, gente, a gente tenta fazer da melhor forma, só que ele nunca sai porque você vai se adaptando àquele modelo, né, àquilo que você está fazendo então eu comecei a fazer a carteira, ela começou assim, desse tamanho enorme, tá vendo? ó, aqui, ela é prática, tá vendo? tem o zíper aqui, que dentro você pode colocar o celular cabe um celular bem grande nesse modelo aqui, desse tamanho aqui aqui tem o esporta cartãozinho, tá? e aqui para você colocar o dígito, tá certo? aqui também você pode colocar moeda, se não quiser colocar o celular, tá? então ela é super simples, só que eu achei que ela ficou muito, mas muito grande mesmo então o que eu fiz? eu fiz uma segunda carteira, ó, tá? diminuiu bastante em comparação a essa aqui, olha só diminuiu bastante também, continua ainda cabendo o celular, tá? aqui, não sei se vai caber o iPhone, né, gente? o iPhone é grande, né? mas o Samsung, né? o Motorola, ele cabe aqui, o smartphone cabe aqui, né? aqui temos o zíper, aqui, ó já ficou diferente aqui, vai para botar os cartões e aqui para botar o nosso dígito mas ainda achei que não ficou boa, né? então eu fiz uma terceira, um pouquinho mais incrementada do que vocês vão ver agora nesse vídeo gente, metragem fácil conforme eu fui fazendo, eu fui melhorando para ficar mais fácil ainda a técnica de você fazer essa carteira tenho certeza que você vai adorar gente, se você quer saber quanto gastou de tecido para fazer essas carteiras aqui não deixe de clicar aqui embaixo tem um link que vai para a minha calculadora no momento ela está custando, acho que R$29,90 se eu não me engano, acho que é isso, R$29,90 mas clica aqui embaixo que vai te remeter para a plataforma e vocês vão poder adquirir a calculadora que calcula tecido calcula manta calcula TNT, tá? o que tiver metragem, tá? a minha calculadora calcula é diferente dessas outras calculadoras que só calcula o artesanato em geral a minha calcula tecido e espumante se você faz a almofada e não sabe quanto espumante vai gastar a minha também faz esse cálculo então, quer uma calculadora que você quer saber realmente quanto você gastou de tecido então clica aqui embaixo que vai te remeter para a plataforma que vocês podem adquirir é uma planilha do Excel tem um passo a passo, tá? de como ela funciona como você tem que preenchê-la para você saber realmente quanto deve cobrar pela sua carteira, tá bom? e se quiser meus moldes isso aqui não tem molde, isso aqui é só medida mas se quiser meus moldes também clica aqui embaixo vocês vão falar comigo e eu vou passar para vocês a relação são mais de 60 moldes, gente para você se divertir aí eu vou curtir muito mesclando os meus trabalhos colocando dois, três moldes numa mesma peça como eu já fiz agora coloquei dois moldes diferentes numa mesma peça que vão poder se divertir então clica aqui embaixo vem com o passo a passo que eu estou te aguardando bom dia, pra quem é do dia boa tarde, pra quem é da tarde muito boa noite, pra quem é da noite a Pele, claro que ela está apresentando para mais um passo a passo bem, então vamos mudar, tá? sair um pouquinho do tapete olha a carteira aqui que eu fiz tá? o compartimento aqui se você quiser colocar o celular o documento tá? com zíper aqui você para colocar dinheiro tá? e aqui para você colocar os cartões tá certo? aqui eu não deixei a entrada não porque essa parte aqui é fixada tá? se eu quisesse colocar uma entrada aqui eu tinha que fazer de forma diferente para aqui também ficar um bolso mas eu não acho legal quando você abre a carteira esse bolso aqui, ó se tiver um bolso aqui, ó embaixo desse aqui o que que acontece? tudo que está aqui ele cai então por isso que eu não fiz questão de colocar um bolso embaixo desse aqui tá? então, ó o bolso aqui com zíper os cartões aqui, ó duas divisórias para cartões e aqui você coloca o dinheiro tá bom? ó essa carteira ela ficou com 11 por 20 tá? essa aqui ela ficou um pouco maior ó é mais ou menos a mesma coisa tá vendo? só que essa aqui ficou maior por quê? porque o tamanho ela é maior o tamanho que eu fiz e essa aqui ficou com quase 13 por 20 tá vendo? a largura ficou a mesma mas a altura ficou bem diferente tá vendo? quem gosta de uma carteira maior né? quem tem um celular por exemplo aqui você pode botar um celular quem tem um celular grande né? tipo um iPhone dá para colocar aqui tranquilamente não coloquei nenhum penduricário que você poderia colocar tô até pensando se eu coloco um penduricário é tô pensando seriamente colocar um penduricário aqui, ó aqui, ó para a gente poder colocar uma alça nessa carteira tá? a pessoa pode escolher levar na mão dentro da bolsa aqui, ó ou sair com ela já preparadinha porque tem um compartimento aqui no celular quem quiser fazer essa parte aqui transparente, gente também pode tá bom? para você poder ver acessar o celular aqui você pode fazer essa parte aqui de plástico pode ser até que eu faço assim essa parte aqui com plástico ó mas agora eu vou fazer esse modelo aqui, ó então você vai precisar de tecido principal e forro ó tecido principal 30 por 20 forro também 30 por 20 é 11 por 20 tecido principal e forro aqui você vai precisar de uma vez só de 20 por 10 aqui eu tô mostrando pra vocês, gente eu tenho essa entretela aqui que eu comprei essa entretela pra fazer patchwork ela é muito boa eu tenho até um vídeo mostrando como é que usa essa entretela aqui pra fazer patchwork ela tem 6 centímetros de largura se tivesse 5 seria melhor porque aqui como tem 10 se fosse de 5 eu já colocaria aqui já dobraria ficaria bem mais fácil tá? porque eu tô estruturando isso aqui tá? então eu coloquei aqui a entretela dobrei ao meio ó já ficou certinho aqui eu vou ficar fazer a mesma coisa vou pro ferro vou bater a entretela aqui tá? passar o ferro aqui depois dobrar pra ficar assim ó durinho pode estruturar essa parte aqui se você quiser tá? pode ser que eu estruture ela também na entretela essa aqui com certeza eu tenho que estruturar porque é a base da carteira então ela precisa de uma estrutura aqui ó tá? essa aqui foi até quiltada desse lado aqui tá? ela foi feita de uma outra forma mas se você quiser você estrutura a carteira pelo lado de fora senão ela vai ficar muito molenga aqui eu usei a manta R1 pode usar a manta R2 se você quiser não tem problema a entretela pra você estruturar essa parte aqui gente fica mole eu aconselho vocês estruturarem essa parte aqui com a manta pra dar uma resistência maior aqui vocês podem colocar entretela TNT gramatura 80 100 tá? até mesmo feltro se vocês quiserem tá? desde que a carteira não use feltro branco porque se lavar a carteira a cor do feltro não sai tá bom? se vocês forem estruturar com feltro que também pode então estrutura com entretela feltro ou TNT gramatura 80 ou 90 tá? então vou fazer só essa partezinha aqui e já mostro pra vocês vamos estruturar aqui gente eu vou fazer a estrutura no forro tá? por quê? porque eu não quero que apareça essa costura aqui ó quando eu fechar essa parte aqui tá? então eu vou fazer a estrutura no forro e essa parte aqui ela vai ficar assim ó mole tá? não vai ter estrutura nessa parte aqui de fora outra forma de fazer várias formas gente a metragem é essa dentro dessa metragem você pode trabalhar aí do jeito que você quiser tá? essa aqui por exemplo eu coloquei viés ó porque eu acho que dá uma estabilidade melhor do que você não colocar o viés eu acho que fica frouxo tá? então eu coloco o viés pra dar uma estrutura aqui na ponta mas você pode usar como desvirar tá? então vou estruturar isso aqui e já mostro pra vocês gente fiz uma modificação aqui pra ficar mais fácil ainda pra vocês fazerem esses bolsos olha só aqui eu mantive tá? ó 30 por 20 quiltei essa parte aqui ó coloquei a manta no forro e fiz um quilte não é necessário fazer mas se vocês quiserem fazer vocês passam mas aí vocês passam uma costura de segurança tá? pra manta não sair do tecido forro tecido principal também 30 por 20 dois tecidos aqui você pode escolher qual a cor que você vai fazer se vai fazer no vermelho ou se vai fazer nesse tanto faz tá? essas duas partes tem 20 por 10 tá? botei a entretela e dobrei ó pra fazer aqui ficar durinho então dois pedaços de 20 por 10 um pedaço de 20 por 11 esse aqui nós vamos colocar o fecho tá? ó botei entretela também porque aqui nós vamos colocar o nosso fecho aqui e esse bolso aqui gente ó esse bolso aqui que eu havia feito com com tecido liso de um lado e aqui com o estampado né? o que que eu vou fazer? eu não vou fazer essa costura aqui ó que eu tô fazendo de emenda a arma um tecido no outro eu já cortei o tecido inteiro aqui ó tá? vou pegar a entretela vou colocar um pedaço aqui pra dar uma estrutura tá? e vou fazer igual que eu fiz aqui ó uma dobra tá? aqui ó vou botar mais um pedaço de entretela aqui e vou fazer aqui ó e bater o ferro então isso aqui já vai ficar essa minha parte de dentro aqui aonde eu vou colocar os bolsinhos pro cartão tá? que eu tinha feito em duas partes isso dificulta muito esse tamanho aqui ficou vinte por dezenove ó dezenove por vinte você sabe que vinte é a largura da carteira vinte é esse tamanho aqui tá certo? então nós vamos fazer o seguinte vamos botar agora a entretela vou colocar aqui ó a entretela aqui se vocês quiserem colocar um pedaço só vocês colocam e fecham tanto faz é só pra dar uma estrutura mesmo eu vou colocar duas vezes tá? aqui ó vou ver a medida aqui do meio então aqui ó vou colocar aqui um pedaço aqui e outro pedaço aqui ó tá? e depois eu dobro como eu fiz esse aqui ó aqui ó tá vendo? passei um pedaço por cima do outro não tem problema se eu tivesse que dobrar aqui ó ficaria bom também se é pra facilitar gente então deixa eu colocar esse pedaço aqui e já mostro como é que vai ser a montagem nós vamos trabalhar com o viés ou vocês podem fazer o viés do próprio tecido ou vocês podem usar o viés pronto do próprio tecido gente fica uma coisa mais bacana tá? fica um acabamento mais limpo o viés não ele fica fica bom tá? mas ele ele não fica assim tão bacana quanto se fosse um acabamento no próprio tecido tá bom? aí vai de vocês vem turma aqui ó já fiz tá? estruturei aqui ó tá? dobrei no meio agora eu vou vir com essas duas partes aqui ó eu podia gente fazer assim ó tá? mas o que que eu vou fazer? eu vou botar o viés aqui na parte de baixo se você não quiser não precisa gente é só fazer assim ó pronto tá? mas eu quero fazer uma coisa mais charmosa então eu vou colocar aqui ó esse viés na ponta de baixo aqui ó e vou inverter aqui ó vou botar essa parte aqui pra cima e essa parte aqui ó pra baixo tá? mas menos trabalho faz assim ó tá? porque não tem problema nenhum porque isso aqui não vai aparecer não tá? porque a gente vai passar uma costura aqui quando a gente pregar esse aqui a gente passa uma costura aqui então não vai desfiar não tem problema nenhum e aqui também vai levar um acabamento então não teria problema nenhum tá? mas eu quero fazer assim porque eu gosto de inventar vocês sabem então eu vou colocar aqui ó o viés aqui e esse viés aqui ó pra fazer um acabamento bacana aqui gente ó fiz aqui um pontinho de caseado tá? pra ficar bonitinho gente isso é só frufru tá? não tem necessidade não ó pra ficar bonitinho quando eu colocar aqui ó fica assim ó olha a diferença que vai ser de acabamento olha tá? como é que você valoriza uma peça tá? aqui ó coloquei aqui vou deixar separado agora eu vou vir nesse aqui gente eu preciso colocar agora o zíper tá? vamos pegar um pedaço de zíper pra colocar aqui ó vamos pegar agora o zíper você pode colocar um zíper ou azul ou vermelho aqui nesse trabalho aí é com vocês bem turma eu optaria aqui por um fecho vermelho pra ele não sobressair né? mas infelizmente não tenho optaria também por um fecho azul nesse tom aqui também não tenho então vai ser esse tom de azul aqui mesmo ó tá? isso aqui é fecho a metro você pode fazer com fecho comum não tem problema nenhum como é fecho a metro você sempre deixa um pouco maior porque você vai precisar colocar o cursor aqui dentro tá? então nós vamos colocar aqui ó direito do zíper é onde tem a parte grossa tá? onde fica o cursor pra quem não tá trabalhando com a metro o que tem o cursor tá? é o lado direito então você vai botar direito com direito do tecido vai vir com o pezinho de colocar zíper e vai passar uma costura aqui tá? depois você vai desvirar ou você pode fazer isso inteiro ó coloca aqui vem com o forro coloca aqui e passa uma única costura pra você poder desvirar aí é com você depende da sua perícia não tem perícia? então passa aqui primeiro passa aqui tá? aí depois você vem com o forro acerta aqui as laterais certinha e passa de novo tá bom? pronto gente ó passei a primeira vez passei a segunda com o forro agora eu venho desviro viro de novo ó ó acerto aqui embaixo tudo direitinho e vou passar uma costura aqui tá bom? pra quê? pra segurar esse fecho aqui e bater essa costura aqui pra não prender no zíper tá bom? ó colocado agora eu vou vir aqui com o viés gente vou encaixar aqui ó ó posso fazer esse mesmo pontinho aqui ou passar um ponto reto tá? esse aqui vai ter que levar duas costuras olha vai ter que levar uma costura aqui ó pra segurar o fecho e a outra costura quando a gente vir aqui colocar ela na no forro aqui ó tá? então a gente pode escolher eu passo duas costuras reta ou você faz alguma coisa que fique bonitinho tanto faz vou colocar aqui primeiro uma costura reta aqui ó bem na beirinha aqui uma costura reta tá? aí aqui na hora de prender aqui de repente eu faço esse ponto aqui só que ele vai ficar ao contrário ele vai ficar assim ó tá? vou decidir ainda gente tô inventando aí turma ó passei o ponto tá? certinho aí agora gente eu vou colocar aqui ó no forro primeiro eu coloco essa parte aqui ó certinho aqui e vou prender aqui tá? aqui embaixo não vou prender aqui depois que eu prendi aqui aí eu prendo aqui ó tá? então vou passar a costura aqui prendi aqui vou prender aqui aí só depois que eu vou colocar vou vir pra esse bolso aqui e vou colocar aqui os bolsinhos aqui pra depois vir aqui ó e fazer aqui a junção aqui ó tá? aqui em cima o abaulado eu vou deixar por último tá certo? vai ficar a carteira vai ficar assim olha ficando bacana tá? vou fazer uma limpeza aqui ó tirar essas linhas aqui ó e prender aqui ó passo aqui e passo aqui gente olha só esqueci de botar o cursor tá? mas já prendi aqui em cima não tem problema não vou abrir aqui ó vou abrir aqui e cortar aqui um pedaço tem que ser menor que o outro cortar aqui cortar um pedaço do zíper aqui ó porque eu preciso encaixar essa parte aqui primeiro aqui ó e depois vir com essa aqui ó e encaixar aqui ó pronto ó viu? zíper encaixado agora eu vou fechar aqui a lateral pronto tá? vamos deixar aqui separado agora vamos colocar aqui ó tem que deixar um espaço aqui em cima colocar aqui vamos passar uma costura aqui embaixo vamos vir com esse aqui ó temos que deixar um espaço aqui gente pra dobrar a carteira tá? ó então a gente não pode pegar isso aqui e colocar aqui ó senão vai ficar grosso isso aqui então a gente tem que vir aqui pra cima aqui ó dar um dedinho aqui de distância não precisa ser muita coisa tá? pra gente poder dobrar aqui ó a carteira porque essa costura aqui já facilita a dobradura da carteira ó tá? aqui ó dobrar aqui podemos até baixar um pouquinho mais ó se você quiser gente prende aqui primeiro depois você vem com os outros com os dois e coloca primeiro esse tá? porque um é sobreposto ao outro depois você vem e coloca esse aí você passa aqui a costura mas gente tem essa parte aqui ó que a gente não colocou então o que a gente pode fazer ó podemos virar aqui ó ficar assim ó que vai ficar um acabamento legal e aqui em cima a gente coloca outro viés igual que a gente fez aqui ó tá vendo? e aqui a gente vai passar uma costura que é o que a gente fez aqui ó nós passamos aqui ó duas costuras uma que a gente colocou com viés tá? porque a gente pode colocar aqui um viés também vem aqui ó simular aqui ó coloca aqui aí daqui vem aqui ó e coloca um viés aqui ó pra finalizar aqui ó e passa as duas costuras ou você deixa assim e passa uma costura só aqui pode até passar esse pontinho de caseado aqui um outro pontinho aqui ó pra segurar aqui aí gente vai dar cachola de vocês tá vendo? quanta coisa a gente pode fazer aí aqui em cima a gente vem e faz outro acabamento aqui ó ó com esse pontinho aqui maneiro né gente? tá vendo? quantas modificações a gente pode fazer na carteira tá? então eu vou fazer surpresa pra vocês vou decidir o que eu vou fazer e já mostro pra vocês aí turma ó coloquei embaixo coloquei minha etiqueta tá? agora o que eu tenho que fazer aqui gente? eu tenho que fechar aqui pra marcar o meio tá? senão isso aqui vai ficar uma coisa muito larga então eu vou marcar o meio aqui pra gente poder é... passar uma costura aqui ó tá? com retrocesso aqui em cima tá gente? por quê? porque isso aqui conforme vai botando cartão e tirando isso aqui vai cedendo então você tem que dar retrocesso aqui aqui tá? e aqui embaixo também então depois que a gente fizer isso aqui aí a gente vai colocar aqui ó ó tá? aí ó os cartõezinhos belezinha né? ó tá bom? prendi tudo aqui tá preso aqui ó não fiz pontinho aqui nenhum de casear passei duas costuras retas tá? igual que eu fiz aqui passei aqui no meio e prendi aqui na lateral agora nós vamos ver com vir com o botão tá? é o botão de imã ele tem duas partes aqui ó e uma parte grande e uma parte pequena tá? essa parte aqui pequena eu vou colocar aqui em cima e a maior eu vou colocar na parte de baixo tá? aqui ó você vai marcar o meio ó vira aqui marca o meio marcou o meio aqui você vai vir com essa peça aqui que tem esses dois buraquinhos vai colocar aqui ó mais ou menos um dedinho aqui pra baixo gente ó colocar aqui ó o risco aqui no meio e fazer a marcação aqui ó ó ó que é aonde vai entrar essa parte aqui tá? nós vamos cortar aqui agora com o tirador de costura ó você enfia aqui e dá um talhozinho ó aí você vai vir aqui com o botão vai colocar aqui encaixou aqui encaixou aqui ó você vem com a partezinha furada encaixa ó e vai abrir uma banda pra cada lado ó pronto botão já tá fixado agora você tem que decidir se você quer uma carteira com pês ponto ou uma carteira com viés ó tá? se for com viés você vai vir aqui ó e colocar aqui ó assim ó ó ou você pode fazer com esse tipo de acabamento aqui ó que não tem viés aí como é que você faz? direito do tecido com direito você vai deixar uma abertura aqui pra você poder desvirar a carteira e vai passar o ponto aqui de um pezinho de máquina quer deixá-la quadrada você deixa ela quadrada não quer deixar quer fazer ela redonda aí você pode pegar qualquer coisa circular gente ó e fazer aqui ó tá? aqui ó faz aqui ó o círculo aqui ó pegando de um lado e do outro você faz aqui ó o círculo desse lado e o círculo desse não quer? quer deixar quadradinha? acha mais bonitinho quadradinha? então deixa quadradinha vai vir aqui costurar deixar aqui desvirar depois que você desvirou você vem e passa um ponto aqui ó tá? um pês ponto aqui pra segurar todo o seu trabalho e sua carteira vai estar prontinha tá? bem gente resolvi fazer o o o viés com o viés tá? então o que que eu vou fazer aqui? vou passar uma costura aqui só aqui no lado aqui pra segurar pra poder marcar que a gente precisa colocar essa peça aqui ó aqui embaixo tá? então vou passar uma costura aqui apenas aí depois eu faço a volta aqui e marco aqui pra depois a gente fechar e colocar o viés tá bom? bem gente passei aqui uma costura aqui em volta tá? agora o que que eu fiz aqui? eu tenho essa régua gente quem não tem já sabe pega o potinho e bota aqui ó essa régua aqui eu marco aqui ó certinho posso escolher a parte grande né de 8 cm ou a parte menor de 5 cm tá? ó 5 e 8 cm escolhi a de 8 pra ficar assim ó tá? porque a menorzinha ela só fica só faz essa essa partezinha aqui tá? então já fiz aqui tecido já está aqui atrás agora o que que eu vou fazer gente? marcar aqui ó vou fechar aqui certinho aqui vou vir aqui ó e fechar aqui ó ó e marcar aqui ó aonde eu vou colocar o botão tá? tenha certeza aqui que está tudo certinho aqui ó tá? para você poder marcar aqui o botão deixa eu passar vou passar uma costura aqui em cima tá? para a gente ficar melhor aqui da gente visualizar na hora de colocar o botão bem turma ó aqui ó passei aqui ó fiz a curva passei o ponto cortei ó bem fininho aqui bem próximo tá? bem próximo aqui segurei aqui agora ó venho aqui acerto ela aqui ó venho aqui e vou marcar aqui aonde que eu vou colocar o meu botão ó aqui ó meu botão vai ficar bem aqui ó vejo aqui ó se os ladinhos estão certinhos e marco aqui o botão gente essa parte aqui ela não tem manta então o que que é preciso fazer a gente precisa fazer um reforço para levar esse botão aqui porque senão vai vai rasgar o tecido então a gente faz um reforço com a manta ou com qualquer outra coisa que você esteja trabalhando aí ó aqui ó marquei aqui ó vou colocar aqui igual que eu fiz lá ó o círculo aqui no meio vou vir aqui no tecido ó e marcar ele ó marquei e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá só que aqui ó não tem como eu cortar a manta senão isso aqui ó vai ficar aparecendo aqui ó e fica feio né então como aqui só tem o tecido a gente precisa fazer um reforço que é esse reforço aqui que a gente vai fazer ó reforço aqui porque nós vamos vazar aqui ó vazar o tecido aqui e aqui colocar a nossa peça colocou a peça aqui ó vamos vir aqui ó fazer a mesma coisa que a gente fez ali eu vou marcar aqui pra gente poder saber onde é que a gente vai vazar ó se a gente não vazar com isso aqui ó não vai dar certo ó aqui e aqui e agora vamos vir aqui e colocar ó o nosso suporte aqui pra segurar vem aqui coloca a tampinha ó puxa pro lado puxa pro outro já está preso ó preparadinho pra fechar agora agora o que que falta apenas passar o viés em volta aqui ó colocado bonitinho vamos vir com o viés vamos vir aqui com o viés a gente dobra o viés ó a gente fecha aqui ó passa uma costura aqui pra ficar certinho passa uma costura aqui pequenininha aqui também pra quando a gente passar o viés ficar tudo certo vamos vir aqui ó na parte de baixo vamos prender aqui ó cantinho mitrado como é que faz cantinho mitrado gente segura aqui ó e vira o viés pra cá ó segura aqui vira o viés pra cá fazendo um triângulo ó que o cantinho mitrado sai tá você vai passar ele aqui e volta quando chegar aqui gente ó quando chegar aqui você vai transpassar aqui ó não vai começar aqui você vai começar aqui mais ou menos vai deixar esse pedaço aqui sem costurar que aí depois que você costurou até aqui você vai pegar aqui ó essa ponta com essa aqui ó na máquina que tá preso na máquina você vai enfiar um alfinete aqui ó vai tirar da máquina vai passar uma costura aqui ó cortar o excedente vir aqui e fechar vai ficar um acabamento perfeito tá bom no meu canal tem como fazer esse tipo de acabamento tá bom mas tem outros acabamentos também mas esse aqui fica bom também então vou fazer isso e já mostro prontinho pra vocês viu turma gostaram como é que foi feita essa carteira coloquei uns frufru diferentes né fiz uns acabamentos aqui ó que ficou assim um charme né diferente coloquei com viés mas você poderia ter simplesmente desvirado e ela ficou depois com viés assim gente olha que gracinha diz que não ficou uma belezinha gente vocês podem colocar uma alça aqui e servir também como uma bolsinha a tiracolo tá certo vou fazer uma assim e olha só como ela ficou um charme né as divisões ó bem separadinha aqui ó pra você botar os seus cartões o dinheirinho o dinheirinho o dinheirinho aqui ainda cabe o celular tá vai ter que ser um pouquinho menor porque eu diminuí um pouquinho aqui tá mas ainda cabe moeda documento se você quiser colocar aqui então ficou uma carteira olha muito foca não ficou quer saber quanto custou essa carteira então acessa aqui embaixo que vai te remeter pra minha calculadora de precificação de artesanato dentro da costura criativa calcula os outros artesanatos calcula gente mas essa é exclusiva porque calcula o tecido que você usou e se você não sabe quanto você precisa pra fazer uma carteira dessa a minha calculadora a outra também fornece isso você pode comprar a outra calculadora que ela vai te dizer quantos metros de tecido você precisa pra fazer um trabalho tá bom então tô aguardando vocês na compra da minha calculadora dos meus moldes e aqui no meu canal então inscreva-se compartilhe toque o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo tudo que eu posto olha primeira tentativa segunda tentativa terceira tentativa tá vendo a prática leva a perfeição gente tô aguardando por vocês beijinho no coração de todos vocês eu fui mas eu falo tchau 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 tchau